O misturador Verso da Silverson é ideal para aplicações laboratoriais ou de planta-piloto. Oferece excelente reprodutibilidade para scale-up, proporcionando um método preciso e fácil de prever a performance dos misturadores em linha da Silverson, em escala industrial. Com capacidade de alto bombeamento e sem provocar a aeração, o Verso é equipado com uma gama de cabeças de trabalho intercambiáveis. Ele criará suspensões e emulsões estáveis, reduzirá o tamanho de partículas dissolvendo rapidamente os sólidos e eliminando aglomerados e os chamados olhos de peixe.